Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Pastor, como eu posso saber se esse projeto é de Deus ou não? Se começar a dar rolo, acende a luz amarela. Fica atento, porque talvez esse grande negócio não seja o melhor que Deus tem planejado para a sua vida. Então você precisa ter cuidado. Existem pessoas que estão dentro da igreja e ficam assim, cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo, falando mal disso, daquilo. Pessoas na nossa vida e cotidiano que dizem ser de Deus e falam um monte de baboseira para você. Judas, atento a isso, no verso 19, diz assim, são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Percebe? Não têm. Eles acham que têm, dizem que têm, usam como se tivessem, ele diz, não têm. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Você precisa ter cuidado. Muitas pessoas são controladas pelos desejos naturais, os desejos humanos, e dizem que esses desejos humanos é a vontade de Deus. Sai fora, amigo. Eu sou barba branca. Contar essa história para mim, vai contar para outros.